Hora do esporte, hora de falar com o Cadu Cortez, tudo bem? Tudo bem, Aldo? Temos pra hoje. Rodada, aliás, jogaços ontem, quem conseguiu os caras? Paulistas, felizes da vida. Felizes da vida, conseguiram vitórias importantes, alguns respiram um pouco mais, principalmente o palestra. Olha o cara da Gabi, toda feliz da vida, que melhor. Daqui a pouquinho, Gabi Maia, vamos falar do Palmeiras, do São Paulo, com o golaço do Maicon. Mas antes a gente fala do líder do campeonato que jogou em casa, onde havia perdido apenas um jogo, empatado outro e vencido 11 vezes nesse campeonato brasileiro. No entanto, Petros roubou a bola e tocou na medida para Luciano fazer o gol do jogo. Mano Menezes, Mano deixou o Luciano no banco, disse que ele é melhor quando entra, a partida está rolando. Lembra muito outro jogador do Corinthians, da década de 90, que foi o Tupazinho. Vamos mostrar uma foto do Tupazinho aqui, grande Tupazinho, que também não dava certo como titular, Aldo. É incrível. Mas, falando do jogo especificamente, do Cruzeiro, sentiu falta, obviamente, do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart. Eu assisti o jogo inteiro. Foi realmente uma baita partida entre dois grandes times. O Cruzeiro literalmente sufocou o Corinthians. Olha como a bola bate no braço do Willian. O árbitro aí não dá pênalti, né? Tem aquela bagunça toda de que é, não é pênalti e tudo mais. Mas o Cruzeiro sentiu falta dos seus principais jogadores. O Corinthians não contou apenas com o Ralf. E aí o lance do gol, o Petros que toca para o Luciano, com muita calma, a canhota, coloca no canto direito o goleiro Fábio. O gol da vitória da equipe corintiana. Vamos aguardar, que ainda são 10 pontos de vantagem. O Corinthians tem 46 pontos, Aldo. E o Corinthians tem 46 e o Cruzeiro tem 56 pontos, portanto. Mas como prometido aqui, vou mostrar uma foto do nosso glorioso... Tem aí, meu caro Geazinho, vamos ver. Ah, vamos ver se a gente consegue emparelhar aqui também, porque... Vamos ver se dá... Aqui, agora sim, chegou. Vamos lá, então, mostrar? Olha aí, ó. Foi, foi, Gea? Foi, agora foi. Tá girando. Lembra do Tupazinho? Alguém lembra do Tupazinho aqui? Tô acusando a minha idade, totalmente. Não é do meu tempo. Não é do seu tempo? Olha como é que ele tá hoje, Tupazinho. Nem esse short você é do meu tempo. Esse short é muito década de 80. De 80 total, né? Muito década de 80. Tá aí, ó. Nosso glorioso Tupazinho, que muitas vezes era tido como o talismã, como ele tá, virou Tupazão, né? Enchou um pouquinho, aquela coisa toda, a idade chega e acaba castigando. Mas Tupazinho sempre entrava, né? Alguns incham quando a idade chega. É, outros incham no decorrer da idade. Odm five, 10 minutos. E tupazinho, que muitas vezes era mais difícil para o talismã.